E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Cláudio, estou aqui na conta do FlexZen, que ganhou o sorteio dos Betis de ontem, vamos depositar para ele, vamos tentar fazer um Profit maneirinho aqui no csgo.net na conta do inscrito. Eu vou depositar a bagatela de R$ 200, vai entrar R$ 260, por quê? Porque o cupom CALVO dá 30%. Então vamos lá, R$ 260 a dólar, deixa eu dar uma olhada no top Profits do dia aqui no csgo.net. Hum, a caixa do dia é essa daqui ó, Luxury Knife Mini. Essa é a caixa do dia ó, uma, duas, três, quatro... Essa daqui é a caixa do dia, ó, bora. Luxury Knife Mini. Fé que vai pagar. Pronto, arrumei. Fé. Saulo, qual o provébile que paga aí? 0,20 tem que dar um 998, pelo menos, para pagar a mais barata, que seria a flip. Na verdade, triple nine, um oito no final. 9,998, pelo menos, para pagar carambê. Saulo, faz pagar aí. Ué? Sim, sim, Salabim, na próxima roletada vai pagar uma carambitinha. É, agora vai pagar, eu vou fazer pagar. Quê? Impossível. Ih, isso aqui é gravação. Isso aqui é gravação, isso aqui é fake. Que horas são agora? Isso aqui é gravação, pô. 2h32 da manhã, agora já é 2h32. É, é. Nem eu, nem eu, Sal, que estou fazendo conteúdo, acredito que isso aqui é verdade. Como que isso aconteceu, velho? Como? Eu acho que isso aqui foi o maior timing da minha vida, velho. Ganhamos uma carambitinha, Batu, meu lindo! Pode comemorar! Uhul! Pode é que agora eu vou prostituir o Sim Sim Salabim, velho. Ou será que tinha, tipo assim, só funciona quando sai do coração? Mano, ela não está disponível, mas pode ser uma carambitinha. Crimson Web? Salo, pega a carambitinha e Crimson Web, fecha. Eu quero mostrar para vocês o cara que fez eu falar isso, mano. Eu quero mostrar quem foi o responsável pelo Profit, mano. Faz pagar aí, Saulo! Ô Luzada! Eu fiquei em choque. É, ele já até aceitou, já está no inventário do homem. Está lá, clã. Seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais, carambit Crimson Web, está na conta do inscrito. Mano, ainda tem cento e trinta dólar. Sabe o que eu vou fazer para você? Você não tem porra de skin nenhuma no seu inventário. Mas vai abrir tudo de caixa coverage e já era. Paulo, o implante capilar não compensa? Mas não compensa não. Eu gosto de ser calvo. Mas eu não sou tão calvo assim, tá ligado? Acho que o implante capilar é só para quem é mais calvo do que eu, saca? Uma Desert, uma AK, uma M4, cinquenta e um dólares. Vamos, é tudo coverage aqui só para garantir o restante, velho. Mais uma AK, mais uma AK, mais uma M4, mais vinte e cinco. Tem mais doce. Será que se a gente dá um tiro numa luva, paga? Não pagou, não. Ah, mas está ótimo. Está lá mais setenta e poucos dólar, setenta e seis dólar, além da Karambit. Não, ainda quero ver essa Karambit lá no inventário, lá no jogo, lá no CS, mano. Guys, vai chegar aqui as outras skins para ele aqui. Vamos, enquanto isso, dar uma olhada nessa Karambit que a gente ganhou para ele. Seis mil e quinhentos reais, velho. Primeiramente, float 0.32. Play side. Esse daqui é o mais novo item dele. Backside com uma teia centralizada. Olha só, mano. Black is in. Parabéns, Alino. Parabéns, papito. Agora a gente tem que fazer aquele famoso cálculo. Quanto que depositamos, quanto que profitamos. Para ele foi 100% lucro, né? Porque a gente que depositou na conta dele. Então o meta seria sempre olhar aqui qual caixa que está fazendo a boa para a galera e abrir a mesma. Não faz muito sentido porque o Proverbalifero é tudo igual. Mas ele entrou aqui agora, ó. Ele entrou no top 1, 2, 3, 4, 5. No top 5 maior profit do dia. Maior item resgatado do dia. Deixa eu ver se já chegou tudo para a gente fazer o cálculo. Já não chegou, mas a gente consegue fazer isso daqui que é bem simples. A K-Legion, a Phenobis Field Tested. 33. A M4 Living Color Field Tested também. 32. Mais a 5.7 de 15. A M4 de 66. A K de 137. A Desert de 82. E a Karambit de 6.446. 6.811. 1.318 dólares. Nós depositou para ele, irmão. 200. Um aqui foi ele. Os outros 200 foi nós. Que momento, meus lindos. CSGO.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Isso aqui foi simplesmente sensacional. Estou em choque até agora. Eu estava até um pouco com depressão depois de ter me empanturrado de sushi. E tem um nome. É depressão pós-prato. Mas até esqueci da depressão pós-prato, velho. Parabéns, irmão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho